Paraninfa Calçados, uma loja lindíssima para deixar os seus pés na moda. Estamos hoje com a Thaísa, tudo bem Thaísa? Tudo e você? Preços inacreditáveis em sapatilhas, rasteirinhas. Olha essas rasteirinhas, preços a partir de... R$ 70,00. Só R$ 70,00 cada rasteirinha. Também tem cintos, bolsas, muita coisa linda você encontra aqui. Sapatilhas, qual o preço? R$ 79,90. A partir de R$ 79,90. E tem a Anabela, lindíssima, coleção primavera-verão. Preços a partir... De R$ 149,90. Venha conhecer a Paraninfa Calçados. Tem vários sapatos para deixar o seu pé na moda. Que fica onde? No Plaza Avenida Shopping, primeiro piso. E o telefone? 3355 0557. Deixe seus pés na moda, Paraninfa Calçados. Vem pra cá!